Boa tarde, boa! Sexta-feira, jogo aberto a ser começando. Tem torcedor que está confiante, tem os ansiosos, os desacreditados e os esperançosos. Porque amanhã, amanhã é dia de Figueirense. Neste sábado, Figueirense recebe o ABC e conta com a vitória para conseguir uma classificação para a Série B do Campeonato Catarinense. Na Série B, tem duelo catarinense. Criciúma e Chapecoense se enfrentam na rodada e ambos fazem as contas pela permanência. Já Brusque precisa reagir para sair da zona de rebaixamento. Com mudanças na escalação, Havaia encara São Paulo no Morumbi e busca a segunda vitória. Trigésima primeira rodada da Série B em andamento e amanhã às 11 horas da manhã tem Ituano e Brusque em Itu. O quadricolor está na zona de rebaixamento, é o 18º com 31 pontos. E o time de Gilson Kleina precisa colocar fim ao jejum fora de casa e melhorar o rendimento como visitante. Olhem os números do Brusque nesta Série B fora de casa. 15 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 7 gols marcados apenas e 17 gols sofridos. Fora de casa, o Brusque acumula ainda 8 jogos sem vencer. E precisa vencer amanhã o Ituano para respirar um pouco na Série B. Não estamos medindo esforço para que a gente possa chegar lá no sábado de manhã, nas 11 horas, e fazer uma grande partida, conquistar essa vitória que seria tão importante para nós, para essa recuperação nossa nesses últimos 8 jogos que a gente tem. Dizer ao nosso torcedor que continua acreditando, assim como nós também estamos acreditando, nos dê esse voto de confiança, de apoio, porque eu tenho certeza que no final do campeonato nós todos iremos estar comemorando juntos a permanência do Brusque na Série B. A gente espera por isso. Já no domingo, tem duelo catarinense na Série B do Brasileiro. Cris Silma e Chapecoense se enfrentam às 6h30 da tarde no Heriberto Wilson. O jogo vale muito, tanto pela rivalidade estadual, quanto pela permanência na Série B. Depois de conquistar o título da Série B do Campeonato Catarinense, o Cris Silma agora vira a chave e o foco é todo na segundona do Brasileirão. E neste domingo, tem confronto catarinense. Cris Silma recebe a Chapecoense no Heriberto Wilson. No primeiro turno, em Chapecó, deu tigre, resultado que o Cris Silma espera repetir nessa rodada. Nós vencemos a primeira partida lá contra eles, no primeiro turno. Uma grande vitória de virada. Vamos com tudo aí para conquistar mais três pontos. Mas a Chapecoense também quer a vitória e não vai facilitar. Verdão vem embalado do triunfo na última rodada em casa. E quer se livrar do jejum sem vencer longe da Arena Condá, que já duram cinco jogos. Além disso, os três pontos nesta rodada faz o Verdão respirar mais aliviado na tabela. O meu grande desafio nesse momento é fazer com que essa equipe possa produzir fora de casa, ter desempenho e ter resultado também. Para essa partida, tanto o Cláudio Tencate quanto o Gilmar Dalpozo vão ter que mexer na escalação. Do lado do mandante, do Cris Silma, o único problema do treinador é a Arilson, que está fora por ter recebido o terceiro amarelo. Já na Chapecoense, Dalpozo vai ter que pensar mais. Betinho e William Poffe estão no departamento médico e são dúvidas. E Jonathan não joga porque está suspenso. Por outro lado, o técnico pode contar com as voltas de Ronei e Marcelo Freitas. Cris Silma e Chapecoense se entrentam neste domingo às seis e meia da noite no Heriberto Wilson. Jogo que promete ser um grande duelo. A gente espera muita dificuldade nesse jogo aí, mas estamos preparados para fazer um grande jogo diante do nosso torcedor. E vai vencer o jogo quem tiver melhor desempenho. Com a saída de Galdezani e com a suspensão de Ranieri, o técnico Lisca terá que mudar o time titular. Uma das opções é Matheus Sarará. O foco é vencer o São Paulo e deixar o Z4. Dá para dizer que o Havaí vive um novo campeonato dentro da Série A. Não tem como a gente mexer nas 26 que passou, mas nas 12 que vem tem. E nós temos chance ainda. Nós dependemos só de nós. Nós não dependemos de ninguém. Isso é muito importante no futebol. Agora faltam 11 jogos para o fim do Brasileiro. O Havaí ocupa a 17ª posição com 28 pontos. E encerrou o jejum de vitórias na última rodada. E pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, caso vença o São Paulo. Na última rodada a gente venceu e infelizmente a gente não conseguiu sair. Mas a gente vem acompanhando, sabe que precisamos e dependemos de nós mesmos. Então, nessa rodada aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir os três pontos e conseguir sair dessa zona incômoda. Será a segunda partida do técnico Lisca no comando do Havaí. Ele que chegou com a missão de permanecer o Leão da Ilha na Série A do Campeonato Brasileiro. Na estreia, venceu o Atlético Mineiro em Florianópolis. E agora, contra o São Paulo no Morumbi, terá que fazer o que o Havaí conseguiu apenas uma vez nesta Série A. Vencer fora de casa? A gente sabe da dificuldade do jogo, mas a gente vai com força máxima. A gente sabe que precisa dos resultados tanto dentro quanto fora de casa. Então, é dar o nosso melhor e se Deus quiser a gente vai conseguir trazer os três pontos para cá. Com apenas uma vitória nos 13 jogos disputados como visitante, o Leão da Ilha tem ainda três empates e nove derrotas. Além de tudo, a gente só não pode perder. Precisamos somar ponto. Então, a gente está com isso na cabeça e vamos lá para que a gente possa somar ponto. Não perder, mas somar ponto. O principal desfalque do Havaí para encarar o São Paulo é o volante Ranielho, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Galdezani, que seria o substituto, pediu rescisão nesta semana. Lisca terá que mudar a equipe que venceu o Galo, mas com o mesmo foco em campo. Vencer! Intervalo rapidinho, fica aí próximo bloco. A gente fala de seleção, a gente já volta também com o Figueirense. Domingo é dia de Stock Car. Aqui na tela da TVBV será a etapa de Santa Cruz do Sul, que você confere tudo ao vivo a partir das duas horas da tarde. A nona etapa da Stock Car promete agitar o fim de semana no autódromo de Santa Cruz do Sul. A pista tem 14 curvas e um percurso de 3,531 quilômetros, e é caracterizado por uma longa reta e muitas curvas em subida e descida. Ou seja, promete muita adrenalina. O primeiro lugar na classificação da Stock é de Gabriel Casagrande, com 222 pontos, seguido de Daniel Serra, com 203 pontos, e o terceiro com Matias Rossi, com 201 pontos. Os treinos livres e quali serão neste sábado e no domingo, a partir das 14 horas, as duas corridas da nona etapa da Stock Car em Santa Cruz do Sul. Hoje é dia de seleção brasileira. Seleção encaragana a partir das 3h30 da tarde na França e será o penúltimo compromisso antes da Copa do Mundo do Catar. E a ansiedade, tá como? Até agora, Tite já convocou 79 jogadores nesse ciclo de Copa. O momento da escolha final se aproxima. Apenas 23 irão para o Mundial do Catar. A disputa é grande e a chegada de uma rapaziada mais jovem, que mostrou talento e personalidade, esquentou a briga. Restam mais dois jogos para convencer o treinador que o seu nome merece estar na lista final. Tite sinaliza um time ofensivo para enfrentar Gana. A velocidade vai ser a aposta do treinador. Cabeça boa e desempenho. Tite observa e experimenta alternativas. Vai ser assim com o Militão, que é zagueiro no Real Madrid, mas vai jogar na lateral direita. Então ele sai como condutor no terceiro homem, deixando o Teles mais como um armador. Pouca coisa pode mudar a certeza do Tite. Alguém se machucar é uma possibilidade. Como os momentos de apreensão que aconteceram quando o Neymar caiu no campo. E a preocupação se foi quando ele levantou. Discreto, na dele e tranquilo, Neymar parece viver uma nova fase. No Catar, ele vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. O atacante é o nosso melhor jogador. E o holofote não se afastou do seu caminho. A novidade é que o seu desempenho e comportamento ganharam o lugar das manchetes negativas de outros tempos. E isso mereceu um elogio rasgado do chefe. Ele tá jogando pra c******. Não sei se de diferença... Tá jogando muito. Quem tem que jogar muito amanhã é o Figueirense. A gente vai com o Senas ao vivo lá do Orlando Scarpelli. E a esperança, será que vem esse acesso à Série B? Fica aí que eu já volto. Chegamos na última rodada do quadrangular final da Série C. Amanhã teremos definidos os quatro times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O único que já garantiu o acesso é o ABC e restam ainda três vagas. E tem sete times na disputa pelos dois grupos. O Figueirense é um dos candidatos, mas tá um pouquinho complicado pro Alvinegro depois das últimas derrotas. Mas quem traz todas as informações pra gente lá do palco da decisão de amanhã é a repórter Tatiane Borges. Tati, como que tá o clima no Orlando Scarpelli pra essa decisão? Boa tarde. Oi, Cacau. Boa tarde. É um pouquinho complicado. Chance de 36,5% de acesso pro Figueirense. Mas o clima aqui no Orlando Scarpelli, os jogadores estão confiantes, querem fazer pelo menos a parte deles aqui no jogo contra o ABC amanhã. Querem vencer e depois se preocupar com o jogo lá do Paissandu e Vitória. O empate já é o suficiente pro Figueira garantir o acesso pra Série B lá no Belém do Pará. Aqui tem que vencer o ABC. O André falou um pouquinho sobre isso. Vamos que tá. A derrota doída, né, com as duas, principalmente essa do Vitória. Mas a gente não pode ficar lamentando. O primeiro foco é aqui, né, porque não adianta a gente ficar pensando lá se a gente não fizer a nossa parte aqui. A gente tem que lutar os 90 minutos aqui, fazer a nossa parte e torcer, ficar também com o coração lá, né. O apoio do torcedor, desde o, como eu disse, do cadarrenense foi essencial, né. Tanto que dentro de casa nós somos muito fortes também por conta do torcedor. E é eles acreditarem até o final, pedir pra eles acreditarem que eles com a gente vai dar certo. Mais uma decisão dentro de casa e nós temos que vencer. Decisão, decisão importantíssima e os jogadores esperam o Orlando Scarpelli lotado pra dar aquela confiança a mais, incentivo a mais. Pro jogo, o técnico Júnior Rocha não vai ter grandes mudanças, não tem grandes mudanças. O atacante Nandinho voltou a treinar hoje e o zagueiro Cadu, que saiu da última partida contra o Vitória, talvez não entre. Ele acabou de passar por aqui com gelo na coxa. Eu perguntei se ele ia pra jogo e ele disse que não, mas a gente ainda não sabe, não tem essa confirmação, mas provavelmente ele não entra pro jogo. É decisão, é amanhã aqui no Orlando Scarpelli, amanhã, 5 horas da tarde. A gente espera que o figueirense venha com esse acesso, que segunda-feira a notícia seja o Figueira conseguiu acesso. Tudo pode acontecer, é futebol, o jogo realmente só acaba quando termina. Eu volto contigo aí, Cacau. Obrigada, Tati, é isso mesmo. Tomara que na segunda-feira a gente fale sobre acesso, sim. Porque no futebol, como a Tati falou, tudo pode acontecer. Pra você apoiar o figueirense amanhã, porque o torcedor tem que ir apoiar sim no Orlando Scarpelli, nós temos dois pares de ingressos para os primeiros dois torcedores do Figueira que ligarem para o número 483239000. 483239000 pra retirar hoje até as 5 horas da tarde aqui na TVBV. Olha só, todas as informações de hoje no portal da TVBV, vocês conferem. E na segunda-feira, ao meio-dia, estou de volta. Quem sabe pra falar do acesso? Eu te espero, tá? Tchau, tchau.